Oi, oi divinas e divinos, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar uma novidade pra vocês que eu tô amando e eu quero dividir isso com vocês. É um aplicativo do Aliexpress. Esse aplicativo, ele dá produtos pra vocês, você pode estar participando, né, ganhando produtos bons, de qualidade, de graça. Assim, eu falo de graça, mas você vai pagar 4 centavos apenas, se você for selecionar. A chance de você ser selecionado é muito grande. Por quê? Porque você todos os dias vai ter a opção de escolher dois produtos por dia. Apenas dois produtos. Eu já tentei três, mas não é bem assim. A gente já quer até demais, né? Então, você escolheram dois produtos bons mesmo, gente. Tem roupa, vou mostrar aqui depois pra vocês. Tem roupa, tem eletrodomésticos, tem muita coisa mesmo. Celular, relógio, tem de tudo lá, gente. Vale a pena. Não tem assim dó, fica me digando coisa não. É coisa boa mesmo. Então, gente, você vai estar participando todos os dias. Você entra e escolhe dois produtos e se caso você receber que tem uma grande chance de você ganhar um desses produtos, às vezes até mais por mês, você vai ter que, chegando esses produtos, você vai avaliar esse produto. Você vai fazendo a sua avaliação se o produto chegou a embalagem, sobre o produto, se o produto é bom, de qualidade. E enviando foto pra eles. É só isso que você vai ter que fazer. Enviando a foto do produto. De como chegou e tudo. Detalhadamente. Apenas isso você envia pra eles e você tem mais chances ainda de estar ganhando novamente. Se você não fizer isso, a sua chance de ganhar novamente é pouca. Então, gente, primeiramente você vai ter que baixar o aplicativo da Lispless pra estar participando. Então, se é um aplicativo, não tem como. Preenche todos os dados, os endereços e tudo. Deixar o seu perfil completo ali preenchido. Porque sem isso você não consegue. E você, eu vou mostrar detalhadamente daqui a pouco pra vocês tudo como você vai fazer. Mas aqui em cima, aqui eu já vou mostrar pra vocês. Então, gente, nessa tardazinha aqui em cima, o primeiro aqui em cima é Aproveite. Então, esse Aproveite é o que você vai entrar pra estar escolhendo as suas coisas. Esse do meio aqui, que é a avaliação que as pessoas já fizeram e já receberam o produto. Então, se você quiser conferir o que as pessoas receberam, esse do meio aqui das avaliações. Esse último aqui tem uma carinha aqui. Aqui é onde você vai estar fazendo assim, você vai estar vendo as coisas que você já escolheu e está esperando ser selecionado, tá bom? Então, aqui esse é pra conferir os seus dados, tá bom? Mas provavelmente, se você for escolhido, eles vão mandar pro carrinho. Quando você vê o carrinho lá, o númerozinho, você clica e é só fazer o pagamento dos 4 centavos. Vai levar mais ou menos de 2 a 3 meses, né? Que eles costumam estar enviando. Às vezes acontece de chegar em um mês. Mas assim, não se desespere, gente. Você não está pagando nada praticamente pra ficar com esse pânico todo. Então, você vai ganhar esses produtos. E é verdade, ganha mesmo. Eu conheço muitas pessoas que já ganharam e eu estou participando agora. Eu tive essa ansiedade de fazer esse vídeo e esperar chegar primeiro, mas vai demorar. Então, eu prefiro logo fazer esse vídeo e dividir essa alegria com vocês pra vocês estarem participando também. Não precisa ser só youtubers. Qualquer pessoa pode participar. Mesmo que você não tenha gastado nada com esse... Gastado nada no Aliexpress. Você tem muita chance de ganhar mesmo. Então, assim... Ah, eu não ganhei tal produto. Mas você, todos os dias, vai ter novidades. Você vai estar participando de mais 2 produtos. Então, a chance é muito grande mesmo. E assim, é difícil você não ganhar. Então, gente, é muito bom mesmo. Entra nesse aplicativo. Baixa aí. Vocês vão gostar muito. Vai estar todos os dias participando aí. Então, assim... Eu vou mostrar. Vou dar uma explicaçãozinha rápida pra você que está fazendo aí. Depois de abaixar o aplicativo ou Aliexpress, você vai abrir. Em cima dessas abinhas, você vai preencher o seu perfil, o seu endereço. Vai abrir. Aproveite e avaliando. Essa verdinha aqui, tá? Aqui, você já vai... Assim, quando você vai abrir, você já vai ver o que as pessoas já receberam e já avaliaram. Então, aqui vai mostrar, ó... Essa pessoa aqui, ela já recebeu. Ela colocou aqui as 12 fotos. Então, aqui mostra o que as pessoas já receberam. Não se esqueça de quando receber, tem que mostrar a foto. Assim como está essas ali, ó. Esses exemplos aqui. Só que, pra você estar aproveitando também, pra que você receba também, você vai ter que vir nesse primeiro aqui, gente, ó. Aproveite. Olha os produtos. Então, aqui está os preços, né? Já está em reais. Mas você não vai pagar esse preço. Você vai pagar apenas 4 centavos. Então, vai lá, tá marcando, vai dar 0,1. E aqui, convertendo, é 0,4 centavos. Olha a variedade de produtos, gente. Todos esses produtos aqui, olha. Cada um mais lindo que o outro. Cada coisa legal mesmo, gente. Tem gente que realmente recebeu esses produtos. Aí, ó. Tem variedade, coisas assim. Difícil, assim, às vezes, até pra escolher. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Olha. Então, assim, todo dia você tem direito a dois itens. Pode ser duas coisas por dia. Então, gente. Aqui, eu vou mostrar um exemplo. Eu vou escolher aqui. Hoje eu vou escolher esse. Esse aqui, eu tenho mais chance. Porque ele tem 12 disponíveis. A maioria costuma ter dois só. E ele tem, aqui, ele tá com 18 mil pessoas e 476 disputando participantes. Então, por ele ter 12 peças, é mais fácil. Mas, se você quiser saber a respeito do produto, aqui, ó. Detalhes do produto. Aí, você entra nos detalhes. Aqui, você vai vendo melhor. Tem outras cores também. Então, quando eu for selecionado, eu posso estar escolhendo tamanho e cor. Preto, olha. Então, tem esses detalhes aqui. Do produto. Legalzinho pra caramba. Essas coisas aqui. Então, eu vou voltar aqui. Gostei. Aí, pra mim, tá adivinhando aqui. Eu vou colocar, entrar e participar. Aí, vai mostrar aqui a aba com o seu endereço. E você vai ter que confirmar. Ó, o endereço de entrega, gente. Tem que estar bem certinho mesmo pra entregar no lugar certo. Salvar. Concordo. Sempre preencher, tá? Não tem risco, não é perigoso. Eu já comprei nesse site. É muito bom. Ó, escrito com sucesso, você já está participando. Então, quando eles fazerem o sorteio, leva mais ou menos três dias. O sorteio pra que você, eles te avisem, tá? Geralmente, eles vão jogar nesse carrinho aqui. Então, embaixo vai ficar. Você já está participando. Ó, lembrando que esse produto, ele termina, ó. Daqui cinco dias e dezesseis horas e cinco minutos, será o sorteio desse produto. Desse pequenininho aqui. Então, aqui, ele... Daqui cinco dias, já vai ter o sorteio. Mas leva três dias pra que ele esteja avisando a pessoa que ganhou. Então, eu tenho o direito a escolher mais uma coisa. Então, aqui, ó. Tem a caixinha de som, tem mochila, boné. Tem de tudo aqui, gente. Então, eu vou escolher esse vestido hoje. Vou colocar ele na minha lista. Então, ele também, ele tem três disponíveis. Treze mil e poucas pessoas participando. Ele também, o sorteio dele será daqui cinco dias. E concordo. Pronto, tá vendo? Escrita com sucesso. Ele já vai estar na minha lista. E eu já vou estar participando. Hoje, eu já não posso mais escolher duas coisas. Só amanhã. Então, todos os dias eu tenho essa chance. Escolher duas coisas. Vale muito a pena mesmo. Não é que nem o Brasil. Vocês falam um por mês. Eu tenho essa chance. Muita coisa legal, gente. Fala de selfie. Roupa pra homens. Homens também, viu, gente. Tem muito relógio aqui. Tem muita coisa. E não precisa ser só youtuber pra estar participando. Qualquer pessoa tem essa chance de ganhar. Mesmo que ele não seja uma pessoa que gaste com esse site. Então, quando você entrar no Aproveite, é que você vai estar escolhendo. Escolhendo. Eu tenho bermudas também. Óculos. Variedade de óculos. Então, aqui você vai estar escolhendo. Pra você escolher o produto. Pra você testar. Quando chegar o Brasil, você tem que tirar foto do produto. Da embalagem. Não esquecer. Então, aqui as avaliações reais. Que as pessoas fizeram. E aqui. Aqui nesse último aqui. As coisas que eu avaliei. E aproveitei. Então, aqui é a minha lista. Por exemplo. Quando chegar alguma coisa pra mim. Vai ficar aqui, ó. Minhas avaliações. As fotos que eu já coloquei. Então, vai estar tudo anotadinho aqui. E as coisas que eu escolhi ainda. Que eu estou na disputa. Eu vou olhar aqui nesse primeiro. Então, olha só quanta coisa eu já escolhi. Tênis, bolsa, biquíni, boné. Caixa de som. Tablet. Câmera. Olha essa aqui pra luz também, ó. Muito legal. Olha, junto com a câmera. Pra você pôr a câmera. Tem câmera pra carro. Tem, olha. Cinta. Sapato. Todas essas coisas aqui. Eu estou esperando. O sorteio ser um. O sorteio já vai ser hoje. Algumas coisas aqui. Então, gente. Olha aqui. Tomara, né? Tomara que eu consiga alguma coisa. Se eu conseguir, eu vou estar fazendo o vídeo novamente. Então, assim. Eu conheço pessoas que já recebeu. Então, realmente funciona. Uma dica maravilhosa. Todo dia você vai estar escolhendo aqui. Dois itens. E vai estar muito maior chance de ganhar alguma coisa. Então, aqui, ó. Realmente é um site muito bom. Não se esqueça, gente. Era um aperitivo da LISPLESS aqui, ó. Eu estou mostrando pra vocês. Esse verdinho, tá bom? Então, tá aí essa dica. Então, gente. Vocês entenderam? Deixei bem explicadinho aí pra vocês. Apesar de estar atrapalhando um pouco ali no finalzinho pra olhar atrás de baixo. Mas eu expliquei antes. Então, assim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, ó. Vai correndo mesmo. Abaixa o aplicativo e aproveita. Tá bom, gente? Eu só estou fazendo esse vídeo. Estou falando sobre isso. Porque, realmente, eu estou gostando muito. Estou achando muito fácil. E está valendo a pena. Se caso eu for selecionada e receber o produto, eu vou fazer um novo vídeo mostrando pra vocês. Se eu dei ou não alguma coisa nesse aplicativo. Tá bom? No LISPLESS. Então, tchauzinho a todos vocês.